Aos 17 anos, ela se disfarçou de homem, cortou os cabelos, vestiu roupas masculinas e se apresentou como voluntária para lutar na Guerra do Paraguai, em 1864. E essa jovem sabia como usar uma arma. A partir daí, viveria alguns momentos de glória. Foi chamada até de Joana Dark Brasileira. Olá, amigos da história. No Brasil do século XIX, a jovem cearense Jovita Alves Feitosa ouviu falar sobre a invasão da província do Mato Grosso pelo exército de Solano Lopes, presidente do Paraguai, que daria início a uma guerra contra o Brasil. Revoltada com as notícias de que mulheres brasileiras eram violentadas pelos soldados paraguaios, ela decidiu, então, se alistar em Teresina para lutar ao lado dos homens nos campos de batalha. Não demorou muito para que o disfarce fosse descoberto e denunciado por outra mulher, que percebeu os furos dos brincos nas orelhas de Jovita. Mesmo assim, ela foi aceita como voluntária pelo presidente da província no posto de sargento e incorporada ao segundo corpo de voluntários do Piauí, onde morava na época. A notícia logo se espalhou. Havia uma mulher no exército brasileiro. E Jovita era o centro das atenções por onde passou esse grupo de voluntários da pátria na viagem ao Rio de Janeiro, comparadas em São Luís, Recife, Paraíba e Salvador. A jovem foi recebida em palácios, tinha direito à hospedagem especial e era homenageada nos jornais. A publicação Semana Ilustrada trouxe o seguinte comentário anônimo em 17 de setembro de 1865. O leitor ou a leitora já viu a Jovita? É a curiosidade do dia, o ídolo da atualidade, o nome da moda, a pessoa do tom, a glória do Piauí, o orgulho do Ceará, a musa da guerra, disputada pelas 20 províncias do Império, a hóspede obrigada de todos os palácios, o delírio das plateias, a preocupação do governo, a poesia do exército encarnada sob a forma airosa de uma rapariga travessa, exaltada, graciosa, meiga, terrível, misteriosa. Jovita era tida como a Joana Dark brasileira, pois a atitude dela encorajou outros voluntários a se juntarem às forças militares na guerra contra o Paraguai. Vamos relembrar rapidinho o que acontecia no Brasil naquela época. Os paraguaios avançavam no território brasileiro em duas frentes, além do Mato Grosso, também no sul. Em Uruguaiana, as tropas comandadas pelo general Estigaríbia ocuparam a cidade. Para garantir mais soldados e dar andamento à guerra que duraria seis anos, o Império do Brasil lançou a campanha Voluntários da Pátria. O próprio imperador Dom Pedro II marchou para a cidade de Uruguaiana e se apresentou como primeiro voluntário. Havia ainda a promessa de prêmios de 300 mil réis, lotes de terra, preferência nos empregos públicos, assistência a órfãos, viúvas e a mutilados de guerra. Mas é bom lembrar que se havia mesmo um clima patriótico que animava as pessoas, houve também muito recrutamento forçado. Por exemplo, o uso de escravos para lutarem no lugar dos seus proprietários era uma prática comum. O Império, então, prometeu libertar, alforrear os que se apresentassem para a guerra. E essa decisão ocasionaria diversas fugas em fazendas dos escravos que agora queriam sim realmente se alistar. E a Jovita foi para os campos de batalha? Olha, parece que não. Ela foi impedida de reforçar o reduzido exército de 18 mil homens. A Secretaria da Guerra do Governo Imperial recusou a incorporação da moça, pois não havia previsão e respaldo legal para aceitar uma mulher em combate, a não ser que fosse para atuar como enfermeira, coisa que a Jovita teria recusado porque o que ela queria mesmo era lutar. A partir daí, a história da jovem seria trágica e curta. Jovita, que era órfã de mãe, não retornaria mais ao Piauí, onde morava com os tios, e tentou voltar para o Ceará, onde nasceu, mas foi rejeitada pelo pai. Seguiu então para o Rio de Janeiro, onde se tornaria prostituta, mas se apaixonou por um engenheiro galês, com quem teria um caso amoroso, até ser abandonada quando ele foi embora do Brasil sem avisar. Ao receber essa notícia, a jovem tirou a própria vida, aos 19 anos. Jovita Feitosa, que foi símbolo da Guerra do Brasil contra o Paraguai, morreu esquecida. Mas com o passar do tempo, a história dela foi resgatada, recebeu diversas homenagens póstumas, foi eleita como representante da luta de movimentos femininos, virou o nome de Avenida em Fortaleza, e em 2018 foi incluída no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Obrigada por assistir, e se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar o seu like e se inscrever também, para acompanhar aqui as novidades do canal, tá? E até a próxima, com uma história a mais!